Meus irmãos e minhas irmãs, mais um vídeo aqui hoje para o youtube Tô gravando a tela aqui meus irmãos Do aplicativo Aliexpress Aliexpress tá de sacanagem com os compradores Viu meus irmãos? O Aliexpress tá de sacanagem Eu vou mostrar aqui várias compras que eu fiz E quando a mercadoria taxa Lá na alfândega Eles cobram a taxa para você pagar Só que a taxa é triplicado o preço da mercadoria Entendeu? E não compensa A gente pede o reembolso do dinheiro de volta Entendeu? A gente devolve a mercadoria e pede o dinheiro Agora eu vou mostrar para vocês aqui as sacanagens deles Nenhuma das mercadorias Eu tenho várias presas lá na alfândega Olha aí ó Vou entrando aqui ó Tá aí ó Eu tô entrando nessa daqui ó Vê o histórico ó Vamos ver o histórico aqui Aí eu coloquei aqui Não recebi e quero meu dinheiro Favor devolver o dinheiro Aqui tá a proposta Proposta do Aliexpress Sem reembolso Então eles não estão querendo devolver o dinheiro Entendeu? Então eu tenho que mostrar para as pessoas Que não compensa comprar na Aliexpress Porque se for a mercadoria do Brasil Lá é tudo mais caro E se for uma do estrangeiro Que é da China A maioria A maioria eles taxa Algumas vêm Entendeu? Aí eles escolhem uma, duas ou três mercadorias para vir sua E as outras ele taxa Quando eles taxam Você fica obrigado a pagar a taxa Da alfândega Do preço que eles querem Ou então Você perde o seu dinheiro Entendeu? E eu fiz um pedido de reembolso no Shopee E o Shopee devolveu rapidamente Da alfândega também Entendeu? Mas o Aliexpress Não tá devolvendo O dinheiro Das pessoas Não Entendeu? Então não compensa Comprar Nesse Aplicativo aqui não Aliexpress É sem futuro Valeu meus irmãos Então é sem futuro Comprar No Aliexpress No Aliexpress